Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 13 de janeiro de 2023, sexta 13. As ações da China fecharam em alta na sessão aviática, com investidores acreditando na retomada do crescimento da segunda economia do mundo. Americanas, o Amer3 perde 77% de valor, quase 80% no pelegão de ontem, o maior mico da história do trio do Banco Garantia. História de muito sucesso, eles têm com várias empresas, mas com americanas agora micaram. Será que realmente eles conseguem parar a empresa de pé a partir de agora? Fica a dúvida. O foco vai para Magalu e Via Varejo. Vai cair no colo uma participação importante de vendas da americana, que é um importante marketplace, que vai perder posicionamento de mercado com certeza, mesmo se eles conseguirem colocar as operações em dia. Não adianta, esse tipo de coisa respinga e vai para Magalu e vai para Via Varejo. Basta saber agora, será que essa dupla está com a contabilidade em dia? Enfim, é o que nós vamos ver aí nos próximos dias, mas ontem a Magalu já valorizou bem. O pacote de Haddad que soltou ontem, o mercado encarou como morno, não mexeu sequer na curva de juros, galera. Curva de juros que é muito sensível a esse tipo de coisa. Olha, o mercado encarou isso de uma maneira extremamente morna, sem efeito nenhum. Ah, esse Haddad! Enfim, dólar em queda 5,10, um ótimo sinal. Será que agora ele vai buscar o 4,70? Que é um bom ponto, que é um ótimo ponto para mostrar a instabilidade do Brasil perante o mundo, para retificar isso aí. 4,70 eu acredito que seja um bom alvo aí para o dólar, no curto e médio prazo, tá bom? E ontem, a inflação nos Estados Unidos, medida pelo IPC, veio menos do esperado. O mercado reagiu muito bem e hoje pode ter uma colheita, uma consequência ainda em relação a essa inflação menor, tá bom? Apesar dos futuros dos Estados Unidos que estão operando levemente em queda. Vamos aqui, nas bolsas, galerinha. O Japão caiu bem, dá 1,25% na seção asiática. Por outro lado, a China, Hang Seng, 1,04 de alta. E Xangai, 1,01 de alta também. Futuros de índice, o S500 operando levemente negativo, 0,07%. E o S30, uma alta de 0,06%. Nasdaq futuro, 0,22% de queda. E na Europa, operando levemente positivo, 0,41%. Tá bom? Petróleo estável e hoje não tem nada relevante no calendário econômico, ok? Então, vamos ter uma ótima sexta-feira. Vamos aproveitar bem o fim de semana. Vamos ter juízo no último dia da semana. Daqui a pouco, vou soltar os resultados das operações da Prospera. Balança, mercado! Balança e um ótimo fim de semana, galerinha! Valeu!